Vamos filmar agora o bairro de São Martim. Saímos do Cordeiro, já estamos aqui na Abdias de Carvalho, né? Vamos procurar atravessar a avenida, a extensa avenida da Abdias de Carvalho. Canal Nordeste Centro do Mundo, mostrando pela primeira vez agora o bairro de São Martim. O sinal abriu, né? Nós vamos aqui então mostrar para vocês o bairro de São Martim, ok? Eu me lembro desse calçadão aqui, cumprido, ao lado desse muro aqui. Local bastante movimentado. Pois é, eu sempre digo nos meus vídeos que eu procuro filmar os locais em que poucas pessoas conhecem, né? A não ser os moradores daquele bairro. Então nós vamos investir. Vamos bater nessa tecla. Vamos investir nas gravações dos principais bairros do Recife. E São Martim é um deles, né? Nós já estamos aqui na continuação da Avenida General São Martim. Olha aí. Ali a Abdias de Carvalho já entramos então no bairro de São Martim. E a Avenida São Martim continua, né? Quem foi São Martim? Faça pesquisa aí no Google. Parece que ele foi um general de algum país. Né? Um revolucionário. Um combatente aí Do colonial... Contra o colonialismo. Uma coisa dessa natureza. Assim como foi o general Abreu e Lima. Que deu nome ao município, né? Abreu e Lima. O primeiro município de Pernambuco pela ordem alfabética. Caminhando mais um pouco, do meu lado esquerdo, você tem o Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA. É como se fosse uma extensão, né? Da Secretaria de Agricultura de Pernambuco. É aí que ficam os pesquisadores, viu? Pra desenvolver, digamos assim, projetos, tá? Para que os agricultores pernambucanos tenham uma melhor produtividade, né? O Instituto Agronômico de Pernambuco, famoso IPA. E aqui do meu lado direito, na subestação do Bongi. Da Eletrobras Chesf, né? É aqui que ficava, se não me falha a memória. Não, não. Aqui não é a sede da Chesf. Não. A sede da Chesf fica lá no Bongi. Aqui é apenas uma subestação. Da Chesf. Que pertence a Eletrobras, né? Foi privatizada. Olha aí, gente, como é grande. O IPA, né? Instituto Agronômico de Pernambuco. Muito grande mesmo. Continuando. Rumo ao centro do bairro de São Martim. No Recife. Sempre haverá cavalaria. Aí deve funcionar alguma atividade aí relativo a esse animal, né? O equínio. Talvez um centro de treinamento da PM, né? Quem sabe? Tem um símbolo ali. Não sei se pertence à Polícia Militar. Olha aqui a subestação, gente. Enorme. No bairro de São Martim. É da Polícia, sim. Tem uns carros da Polícia lá do outro lado. É aqui onde ficam, né? As baias daqueles cavalos da polícia montada. Pra dispersar a multidão, às vezes. O estado de futebol. Eu tenho um vídeo aí que eu filmei o jogo do Náutico contra o esporte. Na rua, tava cheio de cavalos montados por policiais militares. Então é aqui, né? O que eles fazem o treinamento, né? Junto aos cavalos. Aprendem, muitos PMs aprendem, né? A cavalgar. Olha aí. Aqui é a praça, né? Disseram que aqui havia uma praça. E tem mesmo. Parece que é grande essa praça, viu? Olha aí, mais aí, da fachada da cavalaria da Polícia Militar. Aqui tem uma praça. Praça São Martim, né? Já vi ali um cara suspeito, já passei pro lado de cá. É, eu não dou bobeira, não. Nunca fui assaltado antes, porque vou ser agora. Aqui, uma visão aqui, da cavalaria. Aqui um cruzamento, né? Olha, gente, tem uma rua até asfaltada, boa ali. Mas, como é a primeira vez que eu tô filmando o bairro de São Martim, eu prefiro me limitar apenas à parte central, né? Mais movimentada. Se você pega uma rua dessa, com pouco movimento, você corre muito risco. É, não tem muito atrativo, não. Essa praça aqui, ó, o rapaz aí da moto, aí, o barbudo. Dá um alô aí pro nosso canal. Continua sendo a Avenida General São Martim. Essa rua da praça aqui é a José Veloso. Né? É um bairro bom. Vocês podem ver pelas construções, né? Das habitações. Que é um bairro de classe média, né? O bairro de São Martim. Mora gente de classe média. Pronto, aqui doce sabor padaria delicatessen. Essa aqui deve ser a parte mais comercial, né? Piso modular automotivo. Barbearia Sun City. cidade santa. Logo ali na esquina, na nossa frente, deve ser um boteco. Ou um restaurante, como tem gente, é restaurante mesmo. Aí do outro lado, conserta Smart assistência técnica especializada, né? Smartphone. Não pode deixar de ter, né? Olha, eles entregam aqui, ó. Olha que rua bonita, viu? vamos passar pra cá. Passira. Olha, esse restaurante Passira aí, ela tem ela tem diversos lugares, viu, Recife, viu? não tem somente aqui, não. Eu já vi esse Passira aí em outros lugares, viu? É uma rede de restaurantes com o mesmo nome, Passira. Olha aí, outra praça, aqui a Academia da Cidade, né? do bairro de São Martim. Academia da Cidade de São Martim. Igual a todas as outras, né? Uma área importante de lazer da população, né? Sol intenso, três horas da tarde, desta quinta-feira, sete de novembro de dois mil e vinte e quatro. A nossa câmera mostrando pela primeira vez o bairro de São Martim, no Recife. esse bairro está localizado no setor da Grande Planície, né? A Grande Planície é uma área do Recife enorme onde você não encontra morro. O bairro da Vásia, o bairro do Cordeiro, todo o bairro da Iputinga, né? São Martim, Bongi, Hipódromo, que mais? Jardim São Paulo, Ipicep, fazem parte da Grande Planície. é uma área enorme onde você não tem nenhuma ondulação. Vamos seguir em frente. Olha aqui mais uma rua. outra rua, Alho e Óleo Restaurante Express, nessa esquina aqui da Avenida General São Martim. Mostrando para vocês o bairro de São Martim. Eu não conhecia o bairro, conhecia só o começo ali do lado no calçadão do lado da subestação da Chesp, né? Até o IPA, Instituto de Pesquisa de Agronomia, né? Mas essa parte aqui eu nunca vi na minha vida. Olha aqui, hamburgueria, a noite deve... Pronto, chegamos então na parte mais comercial de São Martim. Muitos restaurantes, à noite funcionam as lanchonetes. Portal Temaki, pelo nome já está dizendo que é comida oriental, né? Japonesa. Consultório odontológico, doutora Maria Rita Figueroa. Obrigada. Obrigada. Nildezas e papelaria. Loja de equipamento de celular aqui, top cell. Como tem em todos os bairros, né? Antigamente era videolocadoras. Todo canto tinha videolocadora. hoje em dia todo canto tem loja de celular, né? Lanhouse também, né? Havia muita lanhouse antigamente. Hoje em dia as lanhouses se transformaram em gráfica rápida, onde você vai fazer ali um banner ou imprimir um boleto ou imprimir algo na camisa. Bairro de São Martim filmado pela primeira vez por nossa câmera do canal Nordeste Centro do Mundo. Todos e tudo loja e espaço colaborativos. Não entendi nada. olha aí quina sorvetes e açaí deve funcionar mais à noite. vamos passar por aqui para a gente fechar o vídeo, né? Olha, aqui tem tudo que um bairro comum tem, né? Lotérica não vi a lotérica ainda, mas deve ter farmácia barbearia salão de beleza jogo do bicho essa barbearia aqui está salão bela arte na promoção aqui manicure 30 reais corte escova hidratação 70 aqui para você ver, né? Bonitinha a fachada, né? Beto Motos ótica frostita aqui também uma rede de sorveterias lá do Ceará, né? A fábrica fica lá invadiu Pernambuco era bom que tivesse uma rede de de lanchonete para vender salada de fruta suco vitamina, né? Qualquer tipo de suco natural suco de fruta e vitamina você não encontra um local não encontra um local para tomar uma vitamina de abacate vitamina de banana você não encontra é só sorveteria para ofender a sua saúde, né? Uma salada de fruta com leite moça por cima leite condensado mas não tem só querem vender coisa que prejudica a saúde do cidadão bem gente é isso aí quem já morou aqui em São Martim deu para matar um pouco a saudade né? espetinho do bochecha deve ser famoso aqui à noite deve dar um movimento enorme né? remezinho do lado de fora já começou logo cedo aí outra placinha um girador aqui é aqui que nós vamos encerrar mais um vídeo do nosso canal nordeste centro do mundo um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo